A CIDADE NO BRASIL A senhora professora exige a sua rendição indiana Nós nunca vamos conseguir apagar o que tu fizeste para este país Devo ter feito alguma coisa muito grave Acabar o seu lugar meia Quero uma guerra civil, é? Quero acabar com o país depois do que custou a libertá-lo do fascismo Fernando estava no meio de dois fogos É o pior sítio para assustar uma revolução Depois de ter sido a linha da frente desta merda desta revolução Sou um implicado nisto Acabou esta merda agora Saiam daqui Saiam daqui